Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd React, eu sou o Elin, então já deixa aqui o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Só bora pra mais um react de Demon Slayer, bora lá, qual episódio? Episódio 14 no caso, que seria o episódio 5, não sei, porque já estão me confundindo, porque eu não sei se o arco do trem conta, não sei se o arco do trem não conta. Não sei se é pra considerar o episódio 3, 14, sei lá, já tô bugando com isso daí. O episódio vai estar aparecendo aí galera, vai estar aí na descrição, no título aí o episódio, que eu acredito que seja o 5, se for considerar só o arco do Hashira do som. Então só bora e roda a vinheta! Voltando aí galera, não se esqueça de deixar aquele like bolado, rumo aos 12k, já estamos em mais de 11.000 inscritos, só bora pegar 12k esse mês de janeiro. Bora lá pro episódio da segunda temporada, 1, 2, 3 e press! Olha a imagem, é bonita mano, mano, os gráficos é lindo, mano, isso ali não tem como. Já cortou pra o que? Uzuimoi, estilo Naruto, tá ligado? Shinobizão brabo. Voltando aí, vamos bem extravagantes. Tá ligado, não foi judiado, é uma marca de sangue. Tá ligado, não foi judiado, é uma marca de sangue. Tá ligado, não foi judiado, não foi judiado, é uma marca de sangue. Tá ligado, não foi judiado, não foi judiado, é uma marca de sangue. E com a bonita relação dele com uma das suas 3 esposas! Acionou! A habilidade especial dele. Ecolocalização. Não é à toa que eu rachino do som O coração 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 O coração do som O coração do som O coração do som O coração 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 O coração